Jô! Aí não! Ruim, ruim demais o passe! Vai tentar entrar na área! Bola! A batida! Que linda metida de bola! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Acabaram! Bateu! Bateu! Gol! Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. Que categoria, hein? Que classe! Que frieza! Em nenhum momento ele hesitou na frente do goleiro como eu hesitei para falar essa frase. Marcado para o Corinthians. Aos 30 minutos do primeiro tempo, pelo jogador, camisa 7. Está inaugurado o marcador. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Martins! Pode ser agora! Pênalti! Pênalti! O juiz marca na hora! Tudo o que o time menos precisava era um pênalti para o adversário. GOOOOOOOL! Para deixar tudo igual!